Tudo bem? Meu nome é Flávio Trino e eu estou aqui para conversar com vocês a respeito da utilização de escalas pentatônicas, particularmente na cadência 251. O que é uma superposição? É você colocar em cima. Então está aqui a escala pentatônica, cinco notinhas e tem um acorde tríade ou tétrade, quatro. Então está aqui a escala.